12 horas, 12h17, estamos ao vivo e o Emerson Santos acompanhou hoje bem cedinho a abertura, a inauguração da primeira drogaria ultra popular aqui da cidade e a gente vai conferir como é que foi. Roda aí. Oi Márcia, pois é, eu estou aqui na avenida Djalma Batista, na mega inauguração das drogarias ultra popular. São mais de 800 farmácias espalhadas no Brasil e o preço imbatível é a drogaria com o preço mais barato do Brasil. Isso mesmo, e eu estou aqui para conferir toda essa movimentação. Olha, Frozen está aqui, o Batman está aqui, o palhaço também, Melin, o palhaço Melin está aqui também. Está todo mundo aqui, é, aproveitando as farmácias mais baratas do Brasil. E olha, 24 horas atendendo, tem as meninas aqui dos produtos aqui. E deixa eu saber, deixa eu entrar aqui, invadir aqui para saber se realmente tem, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, tem um cliente aqui, tudo bom com o senhor? Tudo. Qual o seu nome? O Elton. Meu amigo, é o seguinte, realmente tem o menor preço aqui? Tem, tem muito sim. Você gostou aí das compras aí? Gostei, sim. Você vai voltar sempre? Já é cliente? Gostou, isso, vou vir várias vezes aqui. Então tá certo, obrigado, um abraço, tá bom? E feliz ano novo para você e para toda a sua família. Olha a loja bombando aqui, todo mundo comprando, aproveitando, tudo bem? Bom dia, qual o seu nome? Aline. Aline, e aí, gostou da drogania? Gostei muito. Bom preço? Bastante. Bastante? Bastante. Já se tornou cliente? Com certeza. Então pronto. Os quatro cantos da cidade de Manaus estão aqui conferindo, comprando e economizando. Dá uma olhadinha aí, ó, na loja. Olha, gente, preço imbatível. Você não tem ideia, os melhores produtos com o menor preço do Brasil. Isso mesmo, a mega inauguração hoje aqui na Avenida de Jauma Batista para você vir comprar os medicamentos perfumaria. E tem uma promoção aí rolando aí, um vale compra, nas compras acima de 30 reais em produtos de perfumaria. Apresente um voucher que é este aqui e você leva 20 reais em produtos. Olha que bacana. Pois é, essa é a promoção da drogaria que já conquistou o coração do Amazonas. E deixa eu ver aqui, que é o seguinte, tem gente na fila já fazendo as suas compras, né? Então se está na fila porque já comprou e se está na fila porque já vai levar o produto. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Andresa. Andresa, me diz o seguinte, você comprou o que aqui hoje? Eu comprei aqui um shampoo e condicionador de argã para ficar mais bonita, né? Um roupo final de ano, né? É, com certeza. O que mais? Comprou aí um... 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 O Tilemax para levar para minha filha quando tiver febre, né? Isso aí. Agora é o seguinte. Tem menor preço mesmo? É verdade mesmo isso? Com certeza. Pode vir conferir. Menor preço do Brasil. É isso aí. Dá uma olhadinha aqui, Vandami. Olha aí, telespectador. Olha os preços aí, ó. Para você ter uma ideia. Você que compra medicamentos, perfumaria, você sabe que aqui é o menor preço. Você está vendo os preços aí, né? Pois é. Aqui é o menor preço. As meninas estão ali. Dá tchau aí, gente. Ali, ó. Tchau aí, as meninas aí, ó. É, agora deixa eu perguntar aqui de uma pessoa responsável pelas drogarias ultra popular aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade. Pergunta dele o seguinte. Tudo bom, meu querido? Eu estou. Tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer eu falar o seguinte. Vocês escolheram a nossa cidade, o Amazonas, para se instalar aqui. Qual foi a motivação e o que chamou a atenção no grupo abrir uma loja aqui na nossa cidade? Manaus é um lugar prestigiado, né? Um lugar privilegiado em situações que fazem, assim, as pessoas terem um lugar maravilhoso. O que nós tivemos, assim, de interesse nisso? Nós tivemos porque aqui todo lugar é caro. E aí, nossa farmácia é barata. É a mais barata do Brasil. Então, esse era o foco que a gente veio e esse foco a gente veio trazer. Que mostramos para vocês que não é só inauguração. Sempre vai ser barato aqui. Sempre, gente. É a farmácia mais barata do Brasil. Porque se tem um menor preço, se tem uma facilidade no pagamento também, você sabe. Mas os clientes vêm pelo preço mesmo. Então, se está lotado, se está todo mundo comprando, é porque tem o menor preço mesmo. Drogarias Ultra Popular, o seu lugar é aqui. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Muito obrigada, Emerson. Que dia legal. O Marcelo estava aqui todo animado para poder inaugurar a Ultra Popular. Graças a Deus. Agora em janeiro tem mais uma inauguração. Vem cá comigo, o Lucas Moura apresenta todo mundo. Eu já conheço, mas você pode apresentar. Cadê o roxo? Cadê o outro microfone? O microfone dele, que não é esse que ele conversa. Corre, produção. Eita, produção. Estava olhando o celular. Cheia a vena sentada. Estou nessa série ali em pé. Ninguém vem aqui, né? Todo mundo... Agora sim, agora sim. Está no mundo da lua esse povo. Deixa eu botar aqui o microfone no bolso. É o seguinte, ó. Apresenta todo mundo. Aqui no baixo o Isaac, meu grande amigo. Ele já está muito perto comigo. O Michael também já está muito perto comigo. O Michael descobri que está show. O Serjão agora, nosso integrante mundo. O Serjão? Por que o Serjão? Por que não o Serginho? Rapaz, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. A gente já sabe, a gente está vendo. Ali, ali. Ali é o Ada. E aí, Ada? Nossa amiga trabalhista, maravilhosa. Reitera todas as redes sociais para todo mundo te seguir e tal. Oi. Galera que quiser seguir no meu Instagram, é arroba lucasmouroficial, lucasacom2c, arroba lucasmouroficial, lucasacom2c. No Facebook é lucasmouroficial, no YouTube também é lucasmouroficial. Agradecer meus patrocinadores. Vamos lá. O Assurante Olenhador, que ele agora vai dar... Mas tem outros também, né? Pode agradecer a todos. A Live, Cabelia, Cebos, né, Vi? Também tem o... Aqui, que olha aqui. É que eu estou lembrando só, mas a gente... É muito, né? Ai, colando, ele esqueceu. Ele esqueceu que Olhador, agora deu mais cortesia para você, para o seu esposo. Tá ótimo, pode deixar. Agradecer a Babelha é Dom Valente também, que é do meu visual. É comida, papai, a gente come. E deixa mais ou menos aqui. Tá ótimo. Fica aqui. Eu vou lá agora, porque tem mais ganhador da nossa super promoção de Natal, do Avancá. Dá uma olhada na quantidade de gente que tem. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Aê, todo mundo gritando. Aê, sou, tu eu conheço, hein? Olha, ganhadores da nossa TV Lá, tá aqui todos eles. Cadê o microfone? Corre, produção. Alguém me dá o microfone de volta? Mostra, vou lhe dar o emprego na produção. Vou lhe dar o emprego na produção. Segura aqui. Vamos, deixa eu começar aqui. Gigliola da Suzano, funcionária pública da Suzano. Tudo bom, Gigli? Tudo bem, gente. Ó, quero só avisar que essa é a segunda vez, segundo ano que eu ganho, vai avancar outra geladeira. Ganhou outra geladeira. Ela é uma mulher de sorte que tem avancar e compra com avancar. E essa aqui é a sorte dela? Como é seu nome? Minha primeira vez que participo, sou a Jayene. Ganhei o micro-ondas. Ganhou o micro-ondas, não ganhou qualquer coisa, não. Ganhou muita coisa. Como é seu nome? Ganhou o fogão, meu nome é Kelly. Kelly, ganhou o fogão, é funcionária pública, Kelly. Olha, tu tá representando o marido. Eu tô representando meus pais. Teus pais? Tá ótimo, porque é do teu pai também é teu. Como é seu nome? Funcionário público, também ganhei pela primeira vez um micro-ondas. Um micro-ondas, que show! Como é seu nome? Eu sou a Thalita, funcionária pública que ganhei. Espera que eu pode ganhar o que tu ganhou. Um micro-ondas? Errou. Um fogão. Ganhou o fogão, tá ótimo. O Mário Bosch, tô representando minha mãe, ganhou uma geladeira. Ganhou uma geladeira. Nossa, a geladeira, a tua mãe vai guardar a comida dela, a tua, da família toda. Tá ótimo. Como é seu nome? Eu sou o Paulo César, ganhou uma geladeira também. Ganhou uma geladeira. A gente guarda toda a comida lá na geladeira. Eu sou o Teo Duque, sou funcionário do IDAM. Primeira vez que participo. Peraí, Teo Duque, isso aí é teu? Não, né? Lá de cima, tá? É festejando, é festejando. É festejando, né? Eu entrei com sorte. Rapaz, ele troca os dois pés logo. Já vou fritar meu jaraqui no fogão novo. Já vai. Vai fazer a comida de ano novo no fogão novo. Agora vem pra cá, Kátia, vem pra cá, Liliane, que são as responsáveis pelo TVLAR. Que estão só rindo. Vocês estão rindo de mim ou vocês estão rindo para mim? Fica aqui do outro lado, Lili. Por favor, fica aqui, Kátia. Por aí, Lili. Vamos brincar. Calma, pessoal. Não briguem, por favor. Eu tenho dois lados. Pode ficar cada uma de cada lado. Lili, que veio aqui já segunda vez, né? Liliane. Na verdade, então, sempre um prazer, em nome da TVLAR, participar, sem dúvida desse Natal, a bancar premiado. Então, nós estamos nessa parceria, sem dúvida, eles estão levando melhor, né? Cheio de fregues aí, geladeira, fogão, micro-ondas. E o que precisar de mais da TVLAR tem. Da TVLAR tem, né, Kátia? E aproveitando, né, pra fazer chamada, gente. Quem aí, primeiro parabéns pra todos vocês, né? E fazer uma chamada aí, que nós estamos começando já janeiro, com tudo, 2019. Vem pra TVLAR ali, cuida tudo. Tem promoções e tal. Claro, nesse momento agora, nós estamos com uma promoção. 60 dias pra pagar, né? Então, no crediário TVLAR, ou se não quiser no crediário TVLAR, tem 10 vezes sem juros nos cartões, são 29 lojas pra atender, né, Manaus, tem o interior. Então, assim, não volta a loja TVLAR pra você imobiliar a casa. Então, tá levando fogão, a sua ladeira, micro-ondas, tem o resto. Tem sofá, máquina de lavar. E eles estão dando 60 dias pra pagar, porque janeiro sabe que tem material escolar, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Você pega ali meus papéis ali, que eu tenho que agradecer os outros patrocinadores do Avancar. Dá uma olhada se é esse que tá aí em cima da mesa. E aí tem tudo isso pra poder comprar lá na TVLAR. E com o cartão Avancar dá pra parcelar? Você pode parcelar em até 4 vezes, sem entrada e sem juros. Então, vem pra TVLAR. Vem pra TVLAR, vem pra TVLAR. Olha, gente, a gente teve a participação, não é esse, é o outro, viu, Vanessa? A gente teve a participação do Sushi Ponta Negra, Agatha Joias, Crocs, Puckets, Martins Auto Service. Vem cá, mana, traz pra mim, não tem problema nenhum, não. Traz aqui. Tem problema, não. Aqui, olha. É Sushi Ponta Negra, Agatha Joias, Crocs, Pukê, Martins Auto Service. Aprendi hoje esse nome. Meca Gráfica, Supermercado Campeão Expresso, Loja Amazonas Equipamentos Táticos e TVLAR. Muito obrigada, foram mais de 100 prêmios. A gente espera vocês aqui ano que vem, tá? Claro, pode cantar conosco, pode começar. Vamos lá, já é o ano cheio de prêmios. A gente tá aí pra participar. Pra participar. Lucas, vem cá, Lucas. Vem cá que tu vai começar a cantar daqui hoje. São 12 horas e 28 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Marcia. Liliane, muito obrigada, Cassio. Tchau, Lucas. Fica aqui. Fica aqui. Obrigada a todos vocês que vieram. Um grande beijo. Fica todo mundo aqui. Eu tô só agradecendo. Eu vou estar de folga dia 31 e dia 1º. No dia 2 eu estarei aqui. O Bruno Fonseca vai estar aqui apresentando o nosso programa. E é por isso que eu preparei essa festa toda pra comemorar esse ano novo alegre, feliz, com muita prosperidade. E a gente vai terminar com o Lucas Moura cantando. E tem mais prêmios em 2019. Fica ligado aí, viu? Bora cantar? Bora cantar. Quero ver a galera, animação, animação. Zinha Buzel. Vambora, vambora. Vai, maestro. Puxa, menino. Ainda não tive coragem de arrumar a cama aqui. E a gente fez amor pela última vez. Pela última vez. O seu feio sai dos ossos em sóis. E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor. Que a gente... Alô, minha boa animação. Alô, minha boa animação. Qual? Qual? Será que você ainda percebe? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você. Eu preciso saber. E, independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração. E valeu a pena. Alô, meu batera é contigo. Segura. 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 Quero ver a galera aqui, joga a mão pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão É que eu também passei por esses dois vulcanos Comprei, chorei, largado e não te esqueci, não, não, não Também passei e tirei game verbado fora de hora E você tá passando agora Alô meu batera, olha a virada E não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me dê nas mãos Cheguei pro meu pulo aqui Olha só, não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu já sofri por amor Agora você no céu, a mão pra lá Se vai curtir, vai Já me liga em quando eu vejo de novo Me pegue em seu corpo E já não vou te salvar Os atuais E já não vou te salvar São as atuais Tchau, tchau.